Transcrição e Legendas por Quintena Coisa A CIDADE NO BRASIL 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 Meu amigato ganhou experiência Como que ele ganhou experiência se não é que no mundo 3? Não sei E aí Já é inoculada Acerta E aí 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 Tiago Vitaute Marconha publicação E aí 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 Na arena, arena. Se for a missão de capturar, eu não vou poder entrar no ranking, eu acho. Não, você pode ir, porque eu vi o ranking de vocês, eu acho que vocês podem ir sim. Eu vou lançar, ver se vocês conseguem entrar. Se não alcançar, eu vou dar o tempo depois. Fazer a live aqui de novo. I've been waiting for you. Tem que ser ranking 2 pra entrar. Não apareceu pra vocês? É de arena? É. Apareceu, eu não posso entrar. Caraca, eu vi que vocês estavam no 1,2? Vi errado, será? A gente tem que explorar a tela de gelo, a gente não pode dar. Faça uma expedição à fronteira glacial. A gente não fez ainda. Deixa lá, vamos matar isso no mundo aqui, eu quero mais ver a do armadura. Fala, a do armadura aí, aí a gente vai. Olha o Lodi aqui. Vamos ver o que vai fazer a farmácia. Mudaram a posição antes da... Aqui, esses jogadores. Pra mim tá dizendo que o Seja são RM2 já. É mesmo, o Jorge lá, RM2 mesmo. Eu acho que ele tem que fazer a missão pra liberar isso aí. Não, isso aqui é... missão opcional. Deveria deixar. Então... Eu não consigo entrar também, ó. Seu ranking de mestre não é alto o suficiente. Deve ser alguma coisa que eu não reparei ainda, que... Que eu tô olhando no lugar errado e a gente também tá olhando no lugar errado, enfim. Depois de ver isso... Vai fazer mais alguma coisa, Jorge? Mais alguma missão? Eu plantei o Dodogama. Dodogama? Você tem que fazer... Você tem que avançar a história. Tem que fazer a história um pouco, então. Até você chegar na tela da neve, ou você já chegou. Ah, então... Não, é só você ir, então. Você não precisa nem matar o... O tubarão lá. Você entra e quando você achar o tubarão, você retorna da missão. Eu acho que você já abre. Deixa eu ver aqui. Fronteira gracial. Você tá mostrando ali o ranking de mestre 5. E aí, o ranking de mestre 2. Saúde, gente. Valeu. Olha o tanto de investigações que eu completei. 999. Não é o máximo, é só um coincidência, né? Sim, porque... Quer dizer, eu acho que sim, né? Eu não cheguei a esses números ainda de investigação. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como que é a armadura do Grand Guirus. Agora eu quero relaxar. Vamos relaxar aqui, Renato. É, ele fica abraçado. Ah, não. Pera aí. Eu vou... Eu vou ter que abraçar essa mina aqui. Deixa eu ver se dá pra abraçar ela. Não deixa. Ah, joga você pro lado ali. Eu ia sentar do lado dela e dar um abraço. Não pode, né? Não pode. O seu personagem senta onde tá o tapetinho ali, né? Uhum. 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 Dodongaro. A gente vai matar todos os montos da lista e vamos ver qual... Qual deles vão fazer a armadura? É, e vamos farmar o que cada um quiser farmar. Só vamos progredir a história. Completar aquela lista ali é... Uma armadura que eu achei legalzinho. Acho que foi a do Pukei Pukei. É verdade, eu matei ele e não queria ver como que é a armadura. Eu não cheguei a matar. Ah, tem um monte aqui que a gente não viu, ó. Tem? Não, tá aqui. Não, pra mim tá avançando os três. Ah, tá. É porque você não tem perseguição. Já cheguei com carinho, levando lá na cara. Tem que ser assim, com muito amor. Reflexão. Fiquei que o Dodogama é perto da área do cristal. Não sei porque eu pensei que era na área do vulcão. Tem que ter vídeo de arco nele. De arco é legal. De arco é legal. De arco é na cabeça. Uhum. Fiz um arco e uma do loco. , deixa arrombado um pássaro do vulcão. Vai bater na cabeça, vai explodir. Ai Esse urubu do caralho vale o seu saco É um huracanho no combo Estou embora? Estou embora? Estou jogando um bagulho de cura Estou escutando um bagulho de curas Estou jogando um bagulho de cura Que caralho de cura Com o tipo de arma é dificil De fazer o bagulho de cura Com o tipo de arma é dificil Porque o bicho desequilibra, só que... Ela demora pra... Ela demora pra guardar a arma. Pra guardar a arma não, pra... Porque você dá o golpe, aí até você se recuperar pra poder virar com o gancho, o bicho já voltou no irmão. A dor é meio que de boa. O dragão de gelo se enfrenta, o dragão é o cara, se enfrenta ele aqui, né? Na tela do fogo, né? A tela do ancião, né? Na tela? Isso. A gente vê um dragão de gelo que tá numa fase de... ...fogo. É, aqui dá pra dizer que é uma fase de gelo. ...fogo. Uou! ... ... ... ... ... ... você vai ter ter uma tela ele é só outra tela aí que o pessoal falou que talvez ia ter outra tela e além da do gelo outra tela nova É, ele falou que ia ser um planalto ou não sei o que, de alguma coisa, mas é um boato que eu vi o pessoal falando. Eles já falam da base, eles já falam da cidade, tem, tem uma cidade lá. Ah sim, tem. Tem, tem a Celica se não me engano. Não, tem que deslizar. Aí eu coloquei o negócio ali, ó, é o Celica, tá na cabeça, eu bebi. Dois lados, então. Ah, o Celica tá aqui ali apareceu? É. Cara, o número que sai do bicho é mal alto, velho. Ó, aí fica um negócio em volta do número, pra falar que você aplicou a vulnerabilidade. Celicão está muito fraco. Não. Coloquei no braço agora. Não, tem um outro rank. Tem o rank geral, que é o RE. E o RM, que é só o rank do... Rank mestre. Que é o rank do... O rank do rank G. Entendeu? Tem que afiar. Bebida gelada. Cadê a bebida gelada? Cadê? Cadê? Você jogou até você encontrar o monstro? O cibarão. Lava-se ativar as nele. Gira-todes. Gira-todes de... Gira-todes de... Gira-todes de... Gira-todes. Fiot报ão. Um ano de impacto do... O negocio aqui. Ativou... Aham mudou... O cenário? Ativou armadilha do cenário. Armadilha né? Caiu no chão né? Quebrou o chão. Não sei o que dar muito. É. Não tem no chão aqui. Pregnante do Dodogama. Ó o Renato! Hehehe Renato! Tudo bem aí? Está aqui! Dodogama! Tchau! 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 Tchau!